Pessoal, a gente chegou no quarto ponto da parábola, que é a inveja de Judá. O irmão arrependido volta, o pai o trata, o recebe como um rei, ele dá uma festa digna, e o irmão, quando estava no campo trabalhando, escuta a barulheira, o som da música, da festividade, indaga o servo do pai, o que estava acontecendo, e diz que o irmão dele tinha voltado. Aí ele cria uma inveja de... Quando que começa essa inveja de Judá? Essa inveja, ela começa quando Jesus vem, a palavra vem para... começa com os judeus, a salvação vem dos judeus, passa para os doze discípulos, pegam para os judeus, e quando a palavra começa a ir para os gentios, você pode ver em Atos, aí começa toda a encrenca. Tinha encrenca até nos que tinham fé, lá em Atos 15 teve uma briga entre os fariseus que abraçaram a fé. Aí começou a inveja, alguns se converteram, outros não. Então ela começa lá, mais ou menos em Atos dos Apóstolos, mas vai até o fim. Isso daí vai até o fim. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje, e vai até o final mesmo. Exatamente. Aí, Pedro vai ler o texto para ficar mais fácil de explicar, porque quando lê esse texto aqui, essa parte aqui parece que vai entrar em dúvida, sabe? Aí que vai ser revelado o mistério que o Pedro falou no início. O motivo do filho mais moço ter saído. Existe um motivo. Jesus deixou isso, ele não ia dar tudo assim, de uma beijada. Na verdade, ele deu. Depois que você entende tudo, você fala, meu Deus, Jesus, deu para a gente. É tremendo esse pedaço aí. Presta atenção aí. Isaías 11, de 6 a 16. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança pelo peito brincará sobre a toca da áspide. É uma criança de peito, né? É, uma criança de peito. Desculpa, gente. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Dez. Coisa milenar, né? Tudo milenar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será amorada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado. Da assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações. Ajunterá os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Ué? Não é Judá que tem inveja? E agora? Se Efraim e Judá é o texto que remonta o que a gente está falando, o filho, o pródigo, por que a inveja aqui dá para Efraim? Aqui que a gente teve grande dúvida. No começo teve dúvida, né? Verdade. Vamos continuar. Afastar-se-á a inveja de Efraim. E os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá. E Judá não oprimirá a Efraim. Então existia uma inveja de Judá, primeiro. Uma inveja de Efraim sobre Judá. Mas também existia uma opressão de Judá em Efraim. Aqui Jesus está falando que vai acabar. Está em Efésios 2. Vai acabar com isso daí. Não vai existir um muro de divisão. Antes, verso 14. Antes, voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente contra Edom e Moabe. Lançarão as mãos e os filhos de Amon lhe serão assujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. E com força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates. E ferindo-o, dividi-lo-á em sete canais. De sorte que qualquer o atravessará de sandálias. A parte do despojo aí, você viu? Eles vão despojar. Aqui é um filho de Isaías. Rápido, despojo, presa segura. E antes apareceu um outro filho, cara, de Isaías. Se você está valendo, eu percebi. Bom, os filhos de Isaías estão aqui. Você vê que o povo está retornando. Antes ele leu a expressão do filho de Isaías. Não foi retornar. Foi... Bom, eu esqueci. Não chegou até o verso 16? Não é agora, o verso 16. Então, você vê aqui, o ponto principal desse texto que a gente leu de Isaías, no verso 16 e 16, é mostrar que existia uma inveja prévia de Efraim em Judá. E que existia uma opressão de Judá e Efraim. Quem tem irmão aqui sabe o que está sendo colocado nessa parábola. Existe, entre irmãos, você querendo ou não querendo? A gente não é irmão e a gente tem isso aqui entre a gente. Não é irmão de carne, mas é irmão de espírito. A gente tem isso aí entre a gente. Mas olha só. Aqui eu estou falando dos irmãos de carne. Você acha que um irmão mais novo normalmente não admira um irmão mais velho? Se você não tiver cuidado nisso, essa admiração se torna inveja. E você não sabe que o irmão mais velho, por ser um irmão mais velho, oprime o irmão mais novo? Pressiona, cobra dele, faz ele trabalhar. Pega um copo d'água pra mim. Pô, eu tive irmão, não tenho irmão. Você explora o irmão mais novo. E isso pode ser interpretado como uma opressão. Essa foi a razão pela qual o irmão mais moço saiu de casa. Ele primeiro tinha inveja do irmão mais velho e o irmão mais velho o oprimia. Ou você acha que por um simples momento da vida ele acorda com vontade de sair de casa e sai simplesmente. Quando Luiz, lendo esse texto de Isaías 11, a gente procurando os textos dos profetas, ele teve luz sobre isso. E eu falei, caramba, isso é uma tremenda revelação, porque ninguém fala sobre isso. Ninguém mostra que existia uma razão prévia pro filho mais moço sair de casa. O ponto chave é o templo. Simplesmente o templo. Quando dividiu o reino, dez tribos, duas tribos, Deus escolheu Judá. Escolheu a casa de Davi e o templo ficou lá. Eles teriam que ir lá adorar. Lembra que Jeroboão reuniu tudo ali, queria batalhar contra Judá e Deus dá um basta ali? Essa inveja já dá pra ver lá em, acho que é a primeira reis? É, é isso. Já dá pra ver lá que Jeroboão queria tomar o reino todo pra ele. Mas Deus não quis, ele dividiu, ele deixou lá em Jerusalém. O ponto de adoração, o templo tava lá. Efraim ficou com inveja. Efraim, cabeça das dez tribos, casa de Israel, ficou com inveja. E isso fica mais claro em João 4. Lá você vai ver, vai ler ou você vai explicar? Pode explicar aí que eu vou ver, depois eu leio. Em João 4 você vai ver que Jesus era necessário passar por Samaria. Lá vai ter a mulher samaritana. Não, não vou ler não. Lá vai ter a mulher samaritana. Na conversa que Jesus vai ter com ela, ela vai usar expressões mais ou menos assim. Pô, você vai me dar água da vida? Porque ele lembra da questão da água da vida, né? Água viva. Ela pede água pra ele, ele fala que aquela água ela voltaria a ter sede. Mas a água que ele daria pra ela, nunca mais ela teria sede. E fluiria dela rios de água viva. Aí ela usa expressões, nosso pai Jacó. Ali vai aparecer José Jacó. E Efraim, eu não sei. Não, é Samaria, né? Samaria, mulher samaritana. Capital de Efraim. Capital de Efraim. Então ela fala, nosso pai Jacó, sabe, ela usa expressões que se não fosse válida essa expressão, Jesus ia falar, peraí, teu pai Jacó, você é gentil. Seu pai Jacó como? Mas você se lembra, quando Jacó cruza as mãos, nos filhos de José, lá em Gênesis, ele dá a primogenitura pra Efraim, e coloca Efraim como seu primogênito, ela não tá errada, a mulher samaritana, ela é filha de Jacó. Porque Jacó colocou Efraim como primogênito, como cabeça das doze tribos, no lugar de... Qual o primeiro filho? Eu esqueci. Manassés? Não, não. O primeiro filho das doze. Rubens. Rubens. Ele coloca. O que é curioso nesse texto, são várias coisas interessantes, mas o que é curioso é que ela fala, o Messias, quando ele vier, ele nos falará todas essas coisas. Porque ela falou, uns dizem que é em Samaria o lugar de adorar, outros dizem que é em Jerusalém. Até que Jesus falou, veio a hora e chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai Espírito em verdade. Mas ela falou algo curioso, ela falou que quando o Messias vier, ele vai nos falar. Ela sabia que o Messias ia vir e que tinha um compromisso também com os gentios, e ela antes de receber o Espírito Santo, falou algo curioso, curiosíssimo. E o legal dessa história é que Jesus, quando ele fala pra ela assim, chegou o tempo e é agora, que não é lá e nem cá, em Espírito e em verdade. Quando ele fala que não é lá e nem cá, ele acabou com ciúme. É colocado que não existe mais um lugar fixo, não é preciso ter ciúme. Pode ser na sua casa, pode ser na minha, pode ser no seu quarto. Tem que ser em Espírito e verdade. E isso não é só para judeu, é para judeu e gentio. Ali ele acaba com a ciumeira. O ponto chave é que a inveja primeiro foi de Efraim. Isso leva ele na parábola a sair de casa. Nos profetas, é ele se rebelar contra Deus. Se for na figura de mulher, carta de divórcio, por causa da inveja. Então a inveja realmente, Isaías falou corretamente, a inveja é de Efraim. Quando que acontece a inveja de Judá? Depois inverte. Aí no tempo do Novo Testamento, Jesus vem, os apóstolos começam a se inclinar para os gentios. Claro, Pedro para os judeus, Paulo para os gentios. Pedro também prega para os gentios, escreve para os gentios. Aí começa a inveja, começa o ciúme. Mas esse ciúme já foi profetizado até no livro da lei. Lembra que Paulo citou em Romanos, falando que Moisés já dizia, assim como vocês me provocaram ciúme com deuses que não são deuses, eu vos provocarei a ira com um povo que não é povo. Com ação louca eu vou provocar a ira em vocês. E Paulo falava a respeito das duas casas. Ele finaliza o assunto em Romanos 11. Romanos 11, 11 diz assim. Romanos 11, 11 diz assim.